GIGPLAY E agora é vídeo de rumor Eu sei que tem a galera que curte pra caramba Vídeo de rumor, vamos falar sobre dois rumores aí Que são bem interessantes, beleza? Vamos lá, vou jogar aqui na tela Play Nikkei, que é um veículo de informação Muito importante e sério No Japão, disse que Um Nintendo Switch menor Está vindo por aí E a Nintendo está planejando Um novo serviço pra esse ano É isso aí, que foi dito Pela Nikkei E numa reportagem de hoje A publicação japonesa Nikkei Diz que tem informações sobre o futuro Do Nintendo Switch E ela disse que De acordo com diversas fontes Locais que Distribuidoras De Switch E também empresas de desenvolvimento Estão dizendo Que vai sair Esse Nintendo Switch menor E em breve Logo agora É No início Digamos assim No início Mas Não vai ser pro final do ano 2019 Mas vai ser mais pro início do ano 2019 Talvez No primeiro semestre Até junho Será que teremos algum anúncio disso No É 3 desse ano Que acontece em junho Não sei Então De acordo seria Um Um Switch menor E Que tivesse mais foco Na portabilidade Pra você jogar fora de casa Logicamente Logicamente Teriam que ser cortado Alguns recursos Pra poder reduzir preço E expandir mais ainda A base instalada Beleza Então o rumor É isso aí O O Switch Lançou O seu O seu serviço De Online Em 2018 E parece que tem um novo serviço Que vai entusiasmar Os jogadores Em Algum momento De 2019 Provavelmente Talvez a Nintendo Deu um upgrade Nesse plano E Cobre mais Ou será que Vamos ouvir sobre Super Nintendo No Nos jogos clássicos Do Nintendo Switch Online Eu não sei Tá São apenas Rumores Quanto ao Nintendo Switch Mini Eu já falei sobre ele Eu nunca levei muita fé nele não Porque Uma das coisas principais Do Nintendo Switch Deixa eu pegar o meu aqui É É isso aqui cara É você Deixa eu Desligar aqui É você destacar o Joy-Con Cara É você poder Pegar o Joy-Con Jogar de ladinho Sabe É você Poder jogar Colocar ele como se fosse A própria tela Você abrir o stand aqui Botar em cima da mesa E jogar como se fosse A própria tela E quando você quiser Jogar numa tela maior Você liga na TV Esse rumor não é específico Se vai ter alguma forma De ligar na TV Se vai ter algum tipo de dock Ou apenas um cabo Que você liga o Switch Na TV Se você quiser jogar Com o controller Nada disso foi dito Eu acredito que não Pra ter um Um produto mais barato Provavelmente Eles não vão fazer Nada desse tipo Tá Mas sei lá Eu ainda fico meio discrédulo Porque É incrédulo né Porque Tipo Mario Party Você não joga Mario Party Com o controle conectado No Nintendo Switch O Mario Party Não tem suporte A modo portátil Do Nintendo Switch Você pode jogar O modo tablet Aquele modo Que fica em cima da mesa Com a tela E com o Joy-Con na mão Mas o Mario Party Você joga com só um Joy-Con na mão E você não consegue jogar Ele em modo portátil Então teremos jogos Que não serão Compatíveis com isso Sei lá Eu acho que é você Descaracterizar o nome do Switch Que é justamente Você mudar as formas Que você tem de jogar As diversas formas Que você tem de jogar Beleza galera Bom Vamos ver Nikkei é uma fonte importante Com o 3DS morrendo Aí a gente viu que A Nintendo não tem plano Pra quase nada Do 3DS Para 2019 E o console Tá praticamente morrendo né Embora ele tá vendendo Razoavelmente Ele tá morrendo E a tendência É ele realmente acabar Pra que a Nintendo Vai querer substituir o 3DS Com o Switch Mini Aí ao mesmo tempo Ela consegue aumentar A base instalada do console Vender as duas versões E deslanchar mais ainda Do que já deslanchou No ano 2018 No ano 2019 Não sei galera Vamos esperar pra ver aí Se tiver alguma confirmação Ou não Eu trago aqui em vídeo Beleza? Vamos partir pro próximo rumor O próximo rumor É de Animal Crossing Galera Animal Crossing Estaria vindo Em março De 2019 Eu já acho isso Bem zoado Eu não acho surreal não Eu vou falar o porquê Embora Quem tem anunciado isso É o perfil do Twitter Pixelpar Que é um insider Que fica Sempre lançando Alguns vazamentos Ele acertou Sua Pokémon Let's Go Pikachu e Eve E também Sobre outras informações Não lembro qual é a mais Mas aí ele tá trazendo Essa informação aí Do Animal Crossing Segundo ele Segundo as fontes dele Na verdade O jogo de Animal Crossing Vai vir para O final Do primeiro trimestre Do De 2019 Ou o início Do segundo trimestre Isso dá algo Entre março E abril Beleza? O jogo custaria 60 dólares Não é muito Difícil de acreditar nisso Porque vai ser um jogo Full price Não tenho dúvida nenhuma Ele era um jogo Full price 3DS 40 dólares Vai ser full price De Switch Tenho certeza Então Por que eu não acredito Muito nesse rumor E eu tô achando Meio zoado Pensa aqui Eu trouxe isso No vídeo passado E vou mostrar Para vocês novamente Não sei se dá Para ver Deixa eu abrir Uma nova guia Aqui E aumentar Ó Dá uma olhada aqui Animal Crossing Para o Nintendo Switch Ele tá Para 2019 Se você reparar A gente tem algumas coisas Já com Algum apontamento De data Por exemplo O Pokémon Ele tá com apontamento Para Final de 2019 Fire Ember Treehouse Está com apontamento Para Spring De 2019 Tá Que o Spring De 2019 Ele é Março Corri se eu estiver errado Mas é Março Abril Não É Abril, Maio e Junho Vamos ver aqui Ah meu mouse Pronto funcionar Ótimo 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 momento Voltou Ó Spring Eu tinha visto isso Falei no último vídeo Esqueci É É Março Abril e Maio Então será Será que a gente vai ter Um Animal Crossing Em Março ou Abril Com o Fire Ember Entre Houses Programado Para Entre Março Abril e Maio Será que a gente vai ter Um jogo Sei lá Um Yoshi Crafty World Em Março Final de Março Um Animal Crossing Em Abril E um Fire Ember Entre Houses Em Maio Sei não Hein cara Eu não sei não Sinceramente Eu não acredito muito Nisso não Não acho muito Do feiti Da Nintendo Isso acontecer Mas não é Impossível Né Se a Nintendo Quiser dar um boost Aí No No início Do 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 ano fiscal Dela de 2019 Isso é algo Que pode acontecer Né Vamos aguardar Para ver Assim que eu tiver Alguma informação Eu trago para vocês Beleza galera Então é isso aí Que eu tinha para trazer Nesse vídeo Nesse vídeo Eu não vou conseguir Eu não estou conseguindo Cara Agora eu vou conseguir Pera aí Pera aí Aê Consegui trocar a música Meu mouse Morou de funcionar No meio do vídeo Cara E para evitar Editar o vídeo Eu sempre coloco As músicas de fundo A transição de tela Tudo já programado Eu aperto o botão Para gravar Vou falando 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 Até não acabar mais Agora meu mouse Morou de funcionar Acho que isso é a pilha Sei lá Bom Vou encerrar esse vídeo O que vocês acham Sobre isso Dá aquele like Se gostou Se não é inscrito Inscreva-se Canal de gameplay A casa da internet No YouTube brasileiro Eu estou meio desanimado Galera Porque na moral Preciso de uma sessão De carrego Porque o ano de 2008 Foi tudo assim E o ano de 2009 Está começando também Eu peguei Sei lá Uma virose Que eu estou muito zoado Mas eu resolvi Gravar isso aqui Para vocês Esquecer essa informação Beleza Provavelmente amanhã Não deve ter vídeo não Porque eu vou estar Meio zoado ainda Se tiver uma coisa Muito urgente Eu estava com vocês Beleza Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu